Lexa está contando os dias para a chegada de maio, além de seu casamento com MC Guimê, com quem ela protagonizou um ensaio romântico em Ilha Bela, litoral de São Paulo, a cantora prepara uma nova fase de sua carreira. Em conversa com o Pura People, Lexa adianta, o mês de maio é quando eu vou lançar a turnê, música nova e casamento, vai ser muito louco para mim. Mas gosto disso, me incomodaria se eu estivesse parada, sem produzir e sem essa loucura que minha vida é o Estou ansiosa, mas estou bem feliz e animada quando coloco o vestido de noiva que dá aquele frio na barriga. Passou maio, eu posso fazer o que eu quiser que vai dar certo, Garante a artista que embarca para as Maldivas na lua de mel. Vestido será modelo sereia, fiz duas provas, para o grande dia, Lexa usará um longo no modelo sereia com assinatura de um renomado stylist paulista, vai ser assinado por Israel Valentim. Já fiz duas provas e está mais clássico, muito lindo, explica a noiva, homenageada pelo funkeiro com uma tatuagem com seu nome. A peça, aliás, arrancou lágrimas da mãe da cantora, Darlene, minha mãe chorou quando viu, cinco minutos. Com o cabelo mais curto e em um tom de loiro mais fechado, a jovem vai subir ao altar com um penteado tradicional. Eu gosto do cabelo curto, mas vai ser preso, afirma. Buffet terá variedade de pratos, não abri mão. Fã assumida de programas gastronômicos como Masterchef Brasil e Bake Off, Lexa adianta que o buffet fechado pelo casal terá uma ampla variedade de pratos. No cardápio vai ter de tudo, vai ter comida boa, salgadinho, diz a artista, indicando o item que não vai pode faltar no menu do casamento, eu gosto muito de camarão e não abri mão. Convidada de Whedersson Nunes e Luisa Sonzá para o casamento, Lexa descartou fazer uma homenagem no altar como a feita pela gaúcha. Não cantar eu já canto todo dia, mas admiro, achei linda e fiquei emocionada, diz-te em Tom bem-humorado. Casal não conversa sobre looks do casamento, a gente respeita o espaço, apesar da ansiedade para a cerimônia que acontecerá na Catedral da Sé, na capital de São Paulo, Lexa prefere não falar com o noivo sobre os looks para o grande dia. Não perto do dele e nem ele perto do meu por mais que a gente esteja ansioso, a gente respeita o espaço um do outro. Ele já sabe que eu vou estar bonita mesmo e vai ter que casar já vai estar lá, brinca a jovem, que vai morar em São Paulo com Guimê, mas promete não abandonar os fãs cariocas, eu vou morar lá, mas vou estar sempre por aqui, tenho uma base muito grande de shows, por Marilise.